Alimentos relacionados então a Yuli, gemada, bolo de frutas, biscoitos, frutas secas, e aí quando a gente pensa um bolo de frutas, frutas secas, panetone, né? E aí o panetone ele foi importado, vamos colocar assim, né? Entrou na nossa cultura aqui por ser um alimento do Natal. Então é até interessante a gente ter essa aula aqui para a gente pensar o quantas práticas e objetos e alimentos que a gente consome e utiliza, enfim, são importados de outras culturas e tem outras origens, né? Então se a gente fosse pensar nessa lógica, né? Dessa conexão com os alimentos do Yuli, a gente comeria o panetone, por exemplo, em junho no inverno e não lá no verão. Cural, canjica, paçoca, pé de moleque, os alimentos também com amendoim, são alimentos ligados a Yuli. Bebidas, chá de especiarias, canela, gengibre, eu particularmente, aí olha só, né? Eu digo que eu acho que eu nunca mais vou conseguir deixar de ser holística, de olhar o holos, de olhar a totalidade e me conectar com diferentes culturas, porque aí quando eu vejo que chá de especiarias, canela, gengibre, noz moscada, eu já penso em quê? Eu já penso em chá indiano, não sei se alguém aqui já tomou chá indiano, gosta de fazer, mas leva tudo isso daqui, ó, leva canela, leva gengibre, leva, em algumas receitas tem noz moscada, outras não leva, leva pimenta e é feito a base de leite. Pode fazer uma versão vegana com leite de coco e pode fazer também versão com leite de vaca, tá? Então aí eu já olho esses ingredientes e já fico pensando, ó, dá pra fazer e super combina com o inverno, porque é uma bebida que aquece, tá? Não está proibido, se tu quer fazer uma bebida indiana no teu, na tua celebração ligada ao celta, ok, tá aí os ingredientes, eu conecto todo mundo, todo mundo.